E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vem aí, grande show com o padre Alessandro Campos. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. No dia 9 de dezembro, no Campo Clube de Senhor do Bonfim, adquira já o seu ingresso antecipado pelo Telezap 74991541825 ou no 74-99943-7900. Monte sua caravana e venha viver um momento de fé e adoração. Padre Alessandro Campos, em Senhor do Bonfim, dia 9 de dezembro. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava e eu nem sabia o quanto Ele me amava. Esse é o meu Deus.